Fala seus malacabados, bom? Bom? Tudo bom com vocês? Quero pedir que você já deixe logo o like aí Se você gosta desse canal Porque o robô desgraçado do Youtube Agora tá entendendo que se você gosta dessa josta Que é o pior canal do Youtube Você tem que deixar o joinha logo, tá? É sério As regras do Utoba mudam constantemente E outra coisa, me segue lá no Instagram Tá aqui na descrição Arroba Chico Sepulveda, o link Vai lá, tem promoções todos os dias dos meus patrocinadores Tem a zoeira lá todo dia Vai lá, tá bom? Arroba Chico Sepulveda Lá no Instagram E compartilha esse vídeo, compartilha, compartilha Se inscreve se você gostar dessa josta Este que é o pior canal do Youtube Vamos lá Cinco motos flopadas no Brasil Tem gente que ainda não sabe nem o que é flopar Eu vou explicar o que é flopar Talvez você seja aí um tiozão, um cringe Não sabe o que é flopar Flopar é que deu errado Deu shabu Como a gente fala aqui no Nordeste Deu shabu O cara solta uma bomba de mil E a bomba não funciona Ou seja Deu shabu Então flopar é isso Basicamente é isso Motos que deram errado Que não deu certo Que flopou Que deu shabu Então essas são Top 5 motos Que deram shabu No Brasil E uma delas A primeira, né? Número 5 Honda CB500R Ixi, eu sei que vai ter um monte de rondeiro aí Por quê? Por quê? Por quê, tio Chico? Ô, filho, calma, calma Calma, calma Não precisa chorar Não xinga o tio Chico não Não xinga no Twitter não Calma, filho Eu tô dizendo que flopou Não por sua culpa Não porque você é fã bobão Não é isso A moto é excelente É massa Calma, calma, calma Calma Isso A CB500R é excelente Eu sempre elogiei a família Né? A família 500 da Honda Esse motor cabreocrálico Lindo, maravilhoso Que não quebra Que não dá dor de cabeça, né? Só dá aquele problema na bomba de Na bomba A bomba d'água dá pau Eita, a bomba d'água Ih, aquela bomba d'água ali Mas enfim CB500R deu shabu Flopou no Brasil Por quê? Porque o brasileiro gosta de Dar pau em Hornetão Né? Gosta de 4 cilindros, galera O brasileiro gosta de ronco Gosta de dar pau no Hornetão E aí quero mandar um beijo Pessoal da FZ6, hein? O povo mais chorão do YouTube Eita É só falar da FZ6 Ih, te digo Você fala mal da FZ6 A melhor moto do mundo Que dá pau em Hornetão Tá bom Então é isso O pessoal gosta de moto 4 cilindros Aí quando chegou lá na Quando a CB500R Que era carenada Moto, né? Com motor bicilíndrico Aí o brasileiro olha assim Rapaz, esse barulho não é bom Eu gosto de Hornetão Aí deu shabu Por quê? A Honda, ela não sabe praticar preço Aqui no Brasil Ela pratica os preços mais absurdos do planeta E aí quer competir aí Com as CBR650 Ou 600, né? Na época também Então querem competir com moto 4 cilindros Aí colocam a diferença muito pequena De uma moto bicilíndrica Que é excelente Mas muito próximo No valor de uma moto de 4 cilindros E aí a gente sabe que brasileiro gosta de dar pau em Hornetão Gosta do barulho dos 4 carneco Ferrou, né galera? Então a Honda decidiu descontinuar essa moto Aqui no Brasil Não pela moto ser ruim Ou por ela ter um apelo ruim Não é isso Mas é porque o brasileiro realmente não tem esse perfil Não acha uma moto carenada, bicilíndrica interessante Isso é coisa do brasileiro, tá? Então a Honda descontinuou somente Essa moto na linha 500 Então infelizmente Para o pessoal não chorar Ficar chateado Pode chorar, né? Mas não ficar chateado comigo não Pessoal da... Os quinteiro aí Fiquem chateados comigo não Mas é isso, tá? É a realidade Hornetão! É em quarta posição Ela Na minha opinião A moto mais... Mais sofrida A mais... Injustiçada desse país É a moto mais injustiçada Na minha opinião Não merecia esse posto Não merecia Estar no descaso E ter sido descontinuado em 2018 Sim, ela O meu xodó Que tem esse mesmo motor 650 Cabrio acrárico Não quebra Inoxidável Indestrutível Motor de 90 graus 76 cavalos 6,9 kg de torque A moto é boa demais Motor em V 90 graus Motor já Tem mais de 20 anos de projeto Excelente Claro Agora o design é meio controverso, né? Suzuki SV650 Pois é Ela veio da Gladius, né? É uma derivação da Gladius Que é a anterior A versão anterior E ela tem um design aí Belo feio, né? Com aquela treliça belíssima aí Chupinhando da Ducati Mas com aquele farol redondo Que vocês sabem que eu gosto de farol redondo Mas não ordenou bem naquela moto E eu acho que por isso Que o brasileiro não gostou muito Da SV650 Pelo seu design estranho Seguindo aí a linha Os japoneses da Suzuki Tomaram um saquezão aí Né? Depois no happy hour Depois do trabalho E pensaram Ah, vamos copiar Aquela moto da Ducati Bora E os caras tomando saquezão Copiaram e se deram mal Não deu certo Então trouxe pra cá pro Brasil O brasileiro não gostou do design E foi isso mesmo Aliado também com a incompetência da JTZ De não trabalhar o marketing dessa moto Tem pessoas que nem sabem que moto é essa E aí pra você que não sabe Eu vou colocar uma fotinha, tá? Geralmente eu não coloco Eu digo quem quer buscar foto Vai lá no Google, tá? Quem fica tixico, bota a foto Vai se lascar, vai pro Google procurar foto Mas eu vou colocar Tá aí, ó A foto dessa desgraçada maravilhosa Tá aí SV650 Uma moto aí com Uma ficha técnica impecável Não quebra Na época era mais barata Chegou a ser mais barata do que a MT-07 Em 10 mil reais E uma ficha técnica Equivalente Tá? E extremamente econômica também a moto Então quem comprou essa moto zero Se deu muito bem Você que tem um SV650 Você tá no mar de rosas Você tá deitado aí No filé M1 Deitado no filé M1 Imagina isso aí Mas você tá muito bem, filho Não vende essa moto não Tá? E se você estiver buscando Um SV650 Pesquisa legal Que você pode achar uma aí Com baixa quilometragem Muito bem cuidada Mas Infelizmente A JTZ decidiu tirar Essa moto do line-up Sem nenhuma explicação Alguma justificativa plausível Tirou do line-up Porque ela usa o mesmo motor Da Vestron 650 Tirou do line-up E é isso aí Ainda é vendida na Europa Mas aqui não é vendida E é isso Ficamos chupando o dedo Pessoas que nem sabem Da existência dessa moto Por quê? Porque é a incompetência Da JTZ De fazer questão De não trabalhar o marketing De suas motos De fazer questão De não gastar dinheiro Com o marketing Mostrando seus produtos Isso é bem típico Da JTZ Acordem JTZ Desculpa Mas JTZ e JTZ É tudo igual Mas é a incompetência Da JTZ Hoje Acorda pra vida Mas já já A Suzuki Japão Chega aí Vai dar um petalé Com vocês E aí vocês vão acordar Pra vida Vão ficar só com a JTZ Mesmo Tá bom? É isso Em terceiro lugar Eu já falei De uma Outra É isso mesmo Terceiro lugar Porque tem que lembrar Não é fácil não Mais uma moto Da Suzuki Mais uma moto Flopada Pela incompetência Da JTZ Tem mais Presta atenção Tem mais Inazuma 250 É Suzuki Inazuma 250 Pois é Moto Excelente De 250 cilindradas Parece uma mini B-King Pra quem não sabe A B-King É uma moto Que usa o mesmo motor Da Hayabusa Da Suzuki Da Suzuki Também Uma moto Que tem um design Incrível Na minha opinião Não acho controverso É um design Muito bonito Uma moto Muito robusta Uma naked Que parece um foguete Na realidade E é um foguete E a Inazuma 250 Ela tem um design Muito parecido Com a B-King É tanto que eu fiz um vídeo Chamando-a Chamando-a de Mini B-King Uma moto robusta Fabricada pela Haojoo É Haojoo E veio para o Brasil Em alguns outros países Sob a marca da Suzuki Porque a Haojoo É uma joint venture Da Suzuki Na China Pra quem não sabe Até O ano passado De 2021 A China Obrigava Que países Países não Empresas Que investissem No seu país Na China Elas teriam que ter 50% Obrigatoriamente Dividir 50% Do seu capital Com uma empresa chinesa Então A Haojoo Ela é A Suzuki Na China É uma joint venture Da Suzuki Com uma empresa chinesa Que é a Haojoo Então a Suzuki Pra fabricar suas motos Na China Ela tinha Que Ter uma Uma parceria De 50% Com a empresa chinesa Que é a Haojoo Hoje em 2022 Essa lei acabou Por incrível que pareça Acabou essa lei Mas esse é um outro vídeo Que eu vou fazer Explicando Quais os benefícios Disso pra China E o que vai gerar Problema pra gente Aqui no Brasil Pois é Mas isso é outra história Então a Haojoo Fabricou essa moto Inclusive a Inazuma 250 É uma moto Utilizada pelas forças Policiais e militares Da China Existem variantes Dessas motos Principalmente pra forças Militares e policiais A moto é bem robusta Mas ela tem um pequeno problema Que é o peso Potência A relação peso Potência A moto pesa mais de 200 kg Toda carregada Com Todos os seus fluidos E tudo mais Pesa mais de 200 kg É uma moto bem parruda E um motor aí Que se não me engano Por favor me corrijam De 25 cavalos Não lembro Mas motor extremamente robusto A gente sabe que Durável A gente sabe que a Haojoo Né Ela fabrica excelentes motos E motos muito confiáveis Flopou no Brasil Por quê? Porque a Suzuki J. Toledo Não investiu em marketing E principalmente Diferente da SV650 Que tinha um preço bom de mercado E era desconhecida A Inazuma Ela era vendida Por preços absurdos Pra época Claro A moto Com arrefecimento a água Arrefecimento líquido Tinha maior cavalaria na época Maior torque Em relação a Twister A Phaser Realmente era uma moto superior Mas a Suzuki Não poderia vender Por um preço Tão absurdo Eu lembro que na época Quando essa moto Era vendida Na concessionária Zero quilômetro Ela chegava a ser vendida A 5 mil reais Mais caro Do que motos Das binárias Então A gente percebe Que a política De preços Da J. Toledo É do país das maravilhas É de Alice É de Donzelo Cinderelo Os caras Eles achavam Que pelo fato Simplesmente De eles terem uma moto superior Na ficha técnica Eles iriam conseguir Emplacar Pedindo até 5 mil reais A mais Em alguns casos Até mais de 5 mil reais E esquecendo que A Honda E a Yamaha Respectivamente Asa de frango E picolé de chuchu Tem uma capilaridade Tem uma capilaridade no Brasil Absurda A Yamaha Nem tanto Mas a Honda sim E uma rede autorizada Extremamente confiável Então as pessoas Aqui no Brasil Não iriam nunca Gastar 5 ou mais de 5 mil Numa moto Que não tem uma rede Autorizada Grande Com peças tão baratas Como as suas concorrentes Obviamente Com a falta De investimento De marketing E uma boa Política de preços Obviamente Essa moto Foi pro saco Flopou E não pela Qualidade da moto Porque a moto é excelente Mas hoje Eu nem recomendo Mais essa moto Vejo alguns inscritos Meus assistindo Um vídeo que eu fiz De test ride De review Que eu fiz com meu querido Amigo Fábio Leal Ex-proprietário Dessa moto E na época Eu recomendava Hoje eu não recomendo Galera Nem usada Nem nada Não tem nem nova Mas não recomendo Por que tio Chico? Porque não tem peça Você não vai achar peça Ah mas tem peça Peça no mercado livre Você vai achar peça nova No mercado livre Dessa moto Muito difícil E você vai achar Peça usada Você pode até achar Mas pelo olho da cara Muito caro Não vale a pena Então não recomendo A Inazuma 250 Hoje É uma moto Que infelizmente Tem uma ficha técnica Muito boa Mas eu não recomendo E uma curiosidade Pra vocês A JT A J Toledo Foi tão estúpida Que ela perdeu Em sua linha do tempo Ela se perdeu Ao invés de trazer A Veistron 250 Que utiliza Esse mesmo motor No momento que Teneré 250 Tava aqui bombando XRE 300 Ela podia ter trazido A Veistron 250 Que veio pro mercado Sul-americano Veio pra Colômbia Veio pra outros países aqui E no Brasil não veio Por que? Não sabemos A J Toledo Não quis trazer A Veistron 250 Nós perdemos a oportunidade De ter uma moto excelente Aqui no mercado A troco de nada E obviamente Depois de algum tempo Eu até fiz alguns vídeos Perdeu-se a janela Pra trazer essa moto Porque ela ficou muito defasada Com a chegada Principalmente da Versys 300 Que Veio com uma moto De praticamente 40 cavalos 40 cavalos Enquanto essa moto A Veistron 250 Tinha uma cavalaria Extremamente fraca Comparado A essas motos aí Que estavam chegando Mas enfim Só uma curiosidade Nota de rodapé De mais uma mancada Da J Toledo De várias mancadas Presta atenção hein Cagada Opa Não Flopada de número 2 Pois é Adivinha Qual empresa Que fez cagada É galera É isso mesmo Só que ao invés De ser J Toledo A gente vai chamar Agora de JTZ Que é a empresa Irmã da JTZ É isso aí É dobradinha né É como se fosse Fórmula 1 Dobradinha Pois é Agora é a JTZ Que é uma empresa Irmã da J Toledo É da mesma família Toledo E essa empresa Ela representa aí A Hauju Kinko E futuramente As Onts Hum Já tá começando a sentir O fedor no ar É As Onts chegando aqui Através dessa marca Hum Sei não Olha Eu quero mandar um beijo Pessoal da JTZ Crítica construtiva E debochada como a minha Vocês tem que levar De boa tá Agradeço aí O pessoal do marketing Da Suzuki Da J Toledo Da JTZ Que sempre Me convidam Para os eventos E eu quero mandar um beijo E é isso aí Tem que aceitar A pancada Uma crítica construtiva Mas como eu sou Um baiano Um bom baiano Eu sou debochado Então em segundo lugar Ela Da JTZ Do Brasil A moto Que foi o flop De 2020 Foi Flop De 2020 A excelente DR-160 Mas foi uma cagada Homérica Da JTZ Falta de planejamento Incompetência Falta de Lastro Várias situações Que eu coloco aqui Para que vocês Até debatam Nos comentários A DR-160 É uma moto Extremamente esperada No mercado brasileiro Bem acabada Trazendo novidades Os controles Com luz É Eu vou tentar Falar aqui Porque tem Retro Retroiluminado Exatamente Os controles Retroiluminados Pote Chico Lembrou hein Controles retroiluminados O que é retroiluminado Essas coisinhas brancas Aqui Lá na DR-160 Elas acendem É galera Uma moto De 160 cilindradas Com um painel Retroiluminado É legal pra caramba Então acendia Essas luzinhas Tudo que está branco Aqui na minha moto Acendia a noite Então assim Uma moto que tem Um acabamento luxo Uma moto legal Pra caramba Testei Fiquei impressionado Com o conjunto Da moto Ciclística Galera Não tenho uma crítica A essa moto Em relação a ciclística Mas Ela chegou aqui Com um preço Muito bom De 12.500 reais 12.500 reais Chuveu De pessoas querendo comprar Fila de espera Mas o que aconteceu A JTZ Resolveu trazer essa moto Em plena pandemia Plena pandemia E resolveu E o pior de tudo Resolveu lançar Essa moto Em plena pandemia Ciente que a China Estava com uma pandemia Em andamento Ciente que o Brasil Estava à beira De iniciar De entrar Nessa Nessa pandemia Toda Dessa situação Esse vírus Todo aí Ainda assim Eles decidiram Lançar a moto A moto foi lançada Se não me engano Em março Ou um pouco depois Março Abril De 2020 E foi exatamente No período Que começou O colapso Aqui no Brasil E ainda assim Sabendo de tudo isso A JTZ Decidiu Continuar Com o lançamento Trouxe Pouquíssimas Motos De lá da China A China Obviamente Teve problemas De produção Porque teve que Fechar fábricas Ainda assim A JTZ Decidiu Manter o lançamento Decidiu Vender as motos E distribuiu A conta gotas Aos seus concessionários Fazendo uma fila De espera gigantesca Falta de De motos Em concessionários Alguns concessionários Recebiam uma moto Por vez A cada 3 4 5 meses Alguns recebiam Duas motos A cada 4 3 4 meses Até hoje Eu vi essa moto Eu só vi essa moto Duas vezes Na Guimarães Motos Porque a Guimarães Motos Foi muito prejudicada Recebendo poucas unidades Só vi duas vezes Essa moto lá E isso se repetiu Em todo o Brasil Não somente Aqui na Guimarães Motos Mas em todo o Brasil É uma vergonha Porque a JTZ Observando a situação Ela deveria ter pensado Antes de lançar Essa moto Mesmo que ele tivesse Comprado algumas motos Ano 2020 Segurava Não era o momento De vender Até porque Se ele tivesse esperado Para anunciar essa moto O lançamento da moto No final do ano Teria vendido Com um preço Muito mais próximo A uma CG A uma Fazer Mesmo um preço Mais caro Porque realmente Tudo aumentou Por conta da pandemia Por conta da escassez Dos insumos Até escassez De produto De containers Etc Eu não estou tirando Essa questão Do jogo Mas a JTZ Foi muito incompetente Na sua estratégia Muito incompetente Eu acho que até E aí com todo o respeito Aos estudantes Qualquer estudante De administração Faria melhor Com todo o respeito Aos estudantes Mas quando a gente Pensa que são empresários Que já tem Algumas décadas De experiência Cometendo erros Grotescos Estratégias grotescas É de se imaginar E de se ter vergonha Do que que rola Numa reunião Dentro da empresa dessa Então Fica aqui minha crítica Uma crítica bem dura Mas eu espero Que o pessoal da JTZ Acorda pra vida Tá pessoal Vocês estão praticando Aí preços Fora da realidade Vocês perdem competitividade Não importa Se vocês estão Trazendo motos aí Com toda dificuldade Que eu sei que tem De importar Toda dificuldade Que o Brasil Impõe a vocês Mas se vocês Querem vencer Essa batalha Vocês tem que ser Mais arrojados Como tio Chico É o problema de vocês Eu não faço parte Da empresa Estou aqui Para fazer análise E é isso DR-160 Uma moto excelente Que flopou Hoje Vocês querem saber O preço dessa moto Hoje Janeiro de 2022 18 mil reais 3 mil reais Acima Da moto Mais vendida do Brasil Tá bom pra vocês? E em primeiríssimo lugar Outra moto Que flopou Flopou E eu digo ainda Está flopando Não só flopou Como ainda Está flopando A gente pode dizer Que é uma terceira Cagada Dobradinha não Repeteco JTZ Master Ride É Tio Chico Você está pegando Muito no pé Da JTZ Galera Presta atenção É a vida Não sou eu Que estou fazendo Essa cagada Estou aqui analisando Estou falando De motos Que foram lançadas Flopadas no Brasil E não estou nem falando De moto Que não foi lançada Que é previsão Ou que a gente está esperando Estou falando de realidade Motos que foram lançadas Aqui no Brasil Que floparam No caso dessa Além de ter flopado Está flopando Pois é JTZ A Raul Ju JTZ Que traz as motos Da Raul Ju Então a Raul Ju Master Ride 150 Uma moto Que tinha tudo aí Para ter Um bom apelo No mercado Bonita Confiável Bem acabada É uma versão luxo Da Chopper Road 150 Que eu lembro Que veio com um preço De 5 mil e poucos reais Há uns 5 A 6 anos atrás Uma moto excelente Quase 7 anos atrás A Chopper Road Veio, abalou o mercado Trazendo uma moto A Raul Ju Trouxe a Chopper Road Trazendo uma moto Extremamente barata Econômica Confiável Até hoje A gente sabe que É um motor confiável É uma moto Extremamente robusta Claro que tem problemas De acabamento Que é uma coisa Que é típica De motos De baixo custo Mas ainda assim Uma moto Extremamente confiável E aí Agora Agora não No ano passado 2021 A Raul Ju Do Brasil Representada Pela JTZ Traz a Master Ride Muitas pessoas Muitas pessoas Na expectativa Poxa É uma Chopper Road De luxo Com aquelas malas Laterais rígidas Né Que não dá pra botar Muita coisa Mas já é alguma coisa E a gente sempre Tinha aquela preocupação Poxa cara Mas aquele motor 150 É fraco Vai levar Muito ferro Pra passear Tem sissibar Tem aquelas malas Laterais Vai ficar um negócio Meio estranho Mas enfim Um painel digital Aqui no tanque Um acabamento superior Da Chopper Road Excelente Com a confiabilidade Que a gente conhece O que que acontece A JTZ Cobra 18 mil reais Nessa moto Fora da realidade Fora da casinha Completamente Desconexa Com a realidade Não interessa Se há dificuldade Em impostos Em todo o problema Que a gente tem No custo Brasil Mas se Vai Se tornar Inviável Não traga Ou tente fazer Uma política Como a da Royal Wainfield De Diminuir o preço Das motos E tentar ganhar Em cima das peças E da rede autorizada Só que O problema é que A Suzuki Não tem nem mais Rede autorizada Confiável no Brasil Com poucas empresas Como a Guimarães Motos Que é confiável Mas confiável Que eu digo Porque não tem Rede autorizada Só no ano passado Várias empresas Várias Concessionárias Tanto da Suzuki Quanto da JTZ Que é tudo a mesma coisa Fecharam no Brasil Várias e várias Vários problemas Envolvidos Tá Falta de De comprometimento Com a própria Com os próprios Concessionários Poucas motos Sendo entregues Enfim Muito problema Muitas lojas Fechando Muitos locais Que tinham antes A exemplo de Recife Que tinha Uma concessionária Da Suzuki Da Suzuki Hauju Hoje não tem mais Quem comprou A moto Ficou na mão E os caras Ainda assim Querem trazer Uma moto E cobrar 18 mil reais 3 mil reais Acima De uma moto Da moto mais vendida Do Brasil E praticamente 4 mil reais Mais abaixo De uma moto Que equivale A 250 cilindradas E uma moto Que bateu Record de vendas E foi considerada A moto do ano De 2021 Que é a Meteoro 350 Você coloca Mais 4 mil reais E leva Uma Meteoro 350 Que é Sem dúvidas Mais interessante E melhor Do que uma Master Ride E eu digo isso Porque eu já testei Eu fiquei Um mês Rodando Com uma Meteoro 350 Em Campinas Eu posso dizer Tranquilamente É uma moto Que tem limitações Mas é uma moto Muito boa Equivale a 250 Pela ficha técnica Uma moto Extremamente econômica Para o uso urbano Faz 30 km por litro E uma moto Do perfil Custom Cruiser Mesmo a proposta Feita pela Master Ride Mas a JTZ Não consegue Trazer motos Por preço bom Além de tentar Fazer aí A moto Emplacar Com algumas Campanhas Até Até tentou Fazer algumas Campanhas Para essa moto Mas infelizmente O brasileiro Ele não está Com esse poder Aquisitivo Para poder pagar 18 mil reais Numa moto De 150 cilindradas Então Fora da casinha É isso pessoal Essa é a minha Lista Top 5 Flopadas Do Brasil Motos Que deram Xabu E aí Eu estou Apresentando Fatos Argumentando Por isso que o vídeo Ficou longo Mas são fatos Quero que vocês Coloquem aí A opinião de vocês Coloca aí O top 5 De vocês Motos Flopadas Do Brasil Tá Deixa aí Tá bom Você que é do futuro Se quiser colocar Alguma moto Do futuro Para flopar Para flopar Porque esse vídeo Vai ficar aí Tá Então é isso Um beijo para vocês Deixa eu falar uma coisa Vocês querem que eu Faça uma previsão Aí vou fazer aqui No final do vídeo Vou fazer uma previsão Previsão do tio Chico Futura flopada do Brasil Zontes Um beijo